Oi família, a musiquinha básica pra vocês e pros amigos também Taca só o microfone da Tia Mas talvez ele está mudando a sua mente Como dizem-se, o meu amigo, você é o único que pode Senhor, eu sei que você ama ele Faça ele compreendê-lo Can ele reach, meu amigo? Can ele reach, meu amigo, você é o único que pode He told him the difference you've made He never thought he would need you But maybe he's changing his mind As we say goodbye, but I told him that I have found something he'd like to find Can he reach, my friend? You're the only one who can Lord, I know you love him Make him understand Can he reach, my friend? Make him search into an end Help him give his heart Cause, baby, he's ready tonight Lord, he said that he might Need to call on you Beijo Beijo, família Beijo pro pai Beijo pro pai Beijo pro mãe Beijo pro pai 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 Meu Deus